A breve intervenção conceda a palavra ao ilustre deputado Manel Júnior, PMDB Paraíba. Senhor Presidente, ocupo a tribuna nesse minuto para aqui me solidarizar com os membros do Tribunal Regional Eleitoral do meu Estado e também os membros da Corte Superior Eleitoral e também do STF, que hoje, numa entrevista, numa emissora de rádio local, o secretário de Comunicação de um governo ditatorial, simplesmente chama os ministros do Supremo de muleques, dando conta de que o processo que foi rumoroso, que foi arrastado da cassação do ex-governador Cássio Cunha Lima, cassado por crime eleitoral, não só pelo TRE paraibano, mas também pelo TSE. Dizendo que, simplesmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal não julgam o processo de recurso por pura mulecagem. Quero aqui, não apenas aos ministros... Para concluir, não só aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Judiciária é maior, mas me solidarizar e repudiar uma atitude como essa de alguém que ocupa hoje uma função importante na comunicação do nosso Estado. É dessa forma, senhor presidente, que aqui faço esse desagravo aos membros não só da Corte Eleitoral Paraibana, mas da nossa Suprema Corte Federal. Para uma comunicação de liderança, pela liderança do bloco PSB, PTB, PCdoB, concedo a palavra o ministro deputado José Stedley, sua excelência, põe de oito minutos. Em seguida, padre Tom, depois padre João, para a gente continuar os cinco minutos. V. Exª tem a palavra, senhora deputada. Sr. Presidente, senhoras deputados, senhores deputados. Em vários setores da economia brasileira, nós tivemos um aumento...